E aí, gente, prazer, gente, prazer E aí, gente, prazer Sai Pra não voltar Todo outono É igual Vai Se deixa levar Que esse inverno Tem o fim Em março Um desamor Aventura Que melhor é seguir Sempre só Em massas de ar Quem Você Não ache Outro amor Deixa Ao voltar Fazendo a minha Calma Reinar Dessa 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 vez De ser Nem vai Deixar De ser Nem vai Deixar De ser 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 E tudo vai passar a ser pra nós